Guia de compras na The Body Shop. Acabei de abrir o site aqui com vocês e se você nunca viu esse estilo de vídeo no canal, rapidamente você já vai perceber qual é a ideia. Imagina que a gente tá indo numa loja juntos e aí a gente vai comprar produtos. Eu sempre comento produtos que eu compraria, produtos que eu não compraria e a gente vai conversando. Já apareceu aqui na tela a Tea Tree, que é uma linha de melaleuca da The Body Shop.